Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 59.9.2021, autor, deputado Márcio Machado. Projeto de Lei 60.2.2021, autor, deputado Felipe Estevam. Projeto de Lei 183.1.2021, autor, deputado Jean Kuhlman. Projeto de Lei 279.8.2021, autor, deputado Jair Mioto. E Projeto de Lei Complementar 13.1.2021, autor, deputado Sargento Lima. Votação. Consulto, senhores líderes, se nós poderemos discutir extra pauta PL 328.0.2021 e PL 329.1.2021, ambos de origem do Governo do Estado. São dois projetos que tratam, o primeiro, da alteração do programa, da programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadrinho 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874.2019, que passou na Comissão de Finanças hoje pela manhã, e o outro que altera o artigo 1º da Lei 18.131.2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. É a readequação dos projetos da 285 e da 470. Sem objeção? Sem objeção, senhor presidente. Ok. Em discussão, o projeto de lei 328.0.2021, autor, Governo do Estado, altera a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadrinho 2020-2023, aprovado pela Lei 17.874.2019, para ser favorável da Comissão de Finanças e Tributação. Em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Gessé Lopes. Eu vou manter o meu posicionamento desde o início desse projeto, bem como também na Comissão de Finanças, onde eu entendo que o Estado de Santa Catarina já manda muitos impostos, muitos impostos para o governo federal, isso é histórico, como o ano passado, que foi R$ 69 bilhões e retornou apenas R$ 13 bilhões. Eu entendo a importância das BRs, mas, assim como elas são importantes, também as nossas SCs são importantes. E o governo federal nunca vai mandar dinheiro para a gente fazer SC. Então, cabe a nós, sim, a cobrar do presidente que eu elegi, que eu ajudei a eleger, e tenho muita confiança nele, como bem todos os deputados e senadores, fazer a cobrança para que ele possa estar olhando mais para Santa Catarina, no quesito estrada. Mas eu não acho justo que o dinheiro dos impostos catarineses sejam utilizados para fazer obras que não é da competência do governo do Estado, sendo que tem, sim, SCs nas mesmas condições, ou piores, em Santa Catarina, para que o governo do Estado tenha que olhar e fazer os reparos. Por isso, vou manter o meu posicionamento com relação a este projeto e, por isso, meu voto contrário, já deixar adiantado. Com a palavra o deputado Wilton Obos. Na sequência, deputada Paulinha. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, nós tivemos esse debate hoje pela manhã na Comissão de Finanças. O deputado Ismael estava aqui representando a deputada Marlene, que passou por uma cirurgia e não está podendo frequentar. mas reafirmar, senhor presidente, aquilo que a maioria dos deputados catarinenses fizeram quando nós demos ok à iniciativa do governador de Santa Catarina de colocar recursos nas rodovias federais, onde a Assembleia, de início, era só a 470, e, por encaminhamento da Assembleia Legislativa, incluiu-se a 163 e a 280 também. E nós fizemos isso, senhor presidente, porque os principais corredores da economia catarinense são rodovias federais, que não foram estadualizadas, e nós brigamos, deputado Sérgio Mota, desde a época do Luiz Henrique, fomos à Brasília, integrantes da BR-470, pedindo a estadualização dos trechos para que nós pudéssemos o Estado dar encaminhamento, porque não se aguentava mais a falta de investimentos nas rodovias federais que asfixiam o desenvolvimento e matam catarinenses. Então, como não foi possível estadualizar, os governos passados não investiram o que tinham que investir, só promessas e mais promessas, a duplicação da 470 já era para ter sido concluída em 2014, e nós vivemos essa agonia até hoje, e ninguém aguenta mais. Por isso que nós concordamos com a iniciativa do governo do Estado, tem ele o compromisso de investir igualmente nas SCs, tanto é que várias já estão licitadas, outras estão com um projeto em andamento para a licitação, porque se criou um espaço fiscal em Santa Catarina que permite isso. E esses 100 milhões a mais, 115 milhões a mais, é justamente por uma temosia que foi criada, imagino, originada por lideranças até de Santa Catarina, que não queriam que se terminasse o lote 1 e 2 e queriam dividir os 200 milhões no lote 1, 2, 3 e 4. E nós, deputados aqui, deputados maiores que somos do Vale do Itajaí, nós acompanhamos todas as entidades que se manifestaram, pedindo para que se concluísse o lote 1 e 2, que uma parte já ficasse duplicada, e o governo de Santa Catarina, nesse embrólio, foi lá e disse, está bom, então vocês querem dinheiro no 3 e 4, eu vou colocar mais 100 milhões, mas vocês ficam devendo para Santa Catarina, e o que nós devemos fazer hoje aqui, deputado Gessé, é continuar cobrando. Eu disse, quando nós aprovamos esse projeto de lei, o presidente Bolsonaro deve acompanhar isso com o ministro Tarcísio, porque a votação que ele teve em Santa Catarina e o crédito que ele ainda tem em Santa Catarina tem que fazer com que ele olhe melhor para os catarinenses e devolva esse dinheiro em obras para complementar todas as obras estruturantes de Santa Catarina, que são de encargo do governo federal, coisas que governos passados não fizeram. Por isso que o nosso encaminhamento é de voto favorável. Dei os parabéns hoje ao deputado Júlio Garcia, a bancada do Sul, que colocou em consenso com o governador mais 15 milhões para terminar aquele pedacinho que falta lá da 285, ligando o Timbé do Sul até o Rio Grande do Sul, porque eles disseram também que não tinham mais dinheiro, não tinha espaço fiscal esse ano para fazer. Então, esse dinheiro está vindo para ajudar os catarinenses, que trafegam majoritariamente nas rodovias federais. Então, por isso, é um dinheiro que está sendo bem usado, bem utilizado e que todos nós devemos cobrar para que esse dinheiro que o Estado está antecipando para salvar vidas e para desenvolver a sua economia volte para Santa Catarina e talvez no ano que vem nós tenhamos mais investimentos do governo federal no nosso Estado, em função até dessas iniciativas que Santa Catarina está fazendo nesse momento, como fez o ex-governador Esperidião Amin. Lá no passado, colocou dinheiro na 282, porque o governo federal não fazia, mas entendeu-se que, sem esses investimentos, o Estado de Santa Catarina não se desenvolve. Era isso, senhor presidente, por isso nós votamos favoravelmente ao projeto. A palavra do deputado da Paulinha. Quero, primeiramente, pela ordem, saudar o nosso querido prefeito Eloy, que está aí na sessão hoje, prefeito de Tijucas, com a sua equipe, senhor presidente, mais pontualmente sobre o tema. Agora, quero já deixar aqui a minha manifestação. Eu penso que cada um de nós, no exercício da sua função, deve tomar para si algumas referências e algumas perguntas que nos competem fazer. E a primeira delas, deputado Nazareno, é quanto vale uma vida. Quanto o Estado pode pagar por uma vida, deputado Ismael? Por cinco? Por dez? Por cinquenta? Quantos e quantos mais catarinenses terão que perder a vida nas rodovias federais para que nós tomemos uma atitude? Essa é a questão. Se, nesse momento, faltam recursos para que o governo federal cumpra com a sua responsabilidade para com o povo catarinense. E se o nosso Estado alcançou um nível de maturidade econômica que permita que nós possamos fazer esse desembolso, por que não? Onde está a falta de razão nisso? O nosso objetivo aqui é discutir competências ou auxiliar os processos dos governos municipais, estaduais e federais para que a vida do cidadão catarinense seja efetivamente respeitada e priorizada. É sobre isso que fala esse projeto, deputado Milton Albus. É muito além das vontades. É muito além de uma percepção política daquilo que é certo e daquilo que não é. Nós estamos tendo a oportunidade, o parlamento catarinense, junto com o governador Moisés, com a sua equipe de minorar o sofrimento de inúmeras famílias. E aí eu nem derrogo as condições da política econômica do Estado, porque nós sabemos que com esses investimentos nessas BRs, nessas rodovias, nós vamos amplificar e muito o nosso potencial econômico. nós temos nas nossas mãos uma decisão estratégica de, de fato, deixar a marca do parlamento junto com o governador Moisés numa ação que dignifica o nosso trabalho e responde por toda a nossa luta desde o momento que chegamos aqui. E é muito mais que um voto a favor que eu quero dar. Eu quero parabenizar ao governo do Estado pela iniciativa. Eu quero parabenizar a coragem do governador Moisés e do deputado Mauro de Nadal com outros colegas, o deputado Cobalchini, eu não lembro mais quem acompanhou, mas que estavam lá na reunião pretérita em Brasília nos representando. E quando o ministro Tarcísio titubeou e disse, olha, eu não consigo fazer essa parceria com o Estado se não tiver investimentos no lote 3 e 4, também pelas pressões que nós recebemos aqui. E o governo diz, tudo bem, mais 100 milhões será aportado aqui. E sabe por que que eu faço essa menção com tanta paixão, deputado Milton Albus? Porque nem todos os dias esse plenário é glorioso. Nem todos os dias nós podemos, de fato, construir oportunidades que devolvam dignidade a quem está fora desses muros. e nós sabemos disso. Mas esta é uma oportunidade que faz o parlamento muito maior do que ele é, no meu ponto de vista. Pela grandeza, pela unidade, pelo trabalho cooperado e coletivo das mais diversas forças partidárias que se uniram em torno do bem comum, alcançando decisões estratégicas que beneficiam todas as rodovias. Ah, mas as ACCs. Sim, são obrigações do governo. E até onde vai o meu conhecimento, nenhuma região, nenhuma, está descoberta dos investimentos do Estado também. Porque, por razões inúmeras que não vêm aqui ao caso agora, o governo do Estado, nesse período em que pese todo o sofrimento da pandemia, conseguiu se viabilizar economicamente. Em mais de 20 anos, eu não havia ainda encontrado na minha vida pública tanta pungência financeira e um governo de Estado tão presente na vida dos municípios como hoje a gente tem visto por aí. Então, não é algo, ah, estamos colocando o dinheiro das rodovias federais e vai faltar para as outras coisas. Nós não estamos sentindo essa falta. Nós estamos sentindo, sim, que há intervenções nas SCs que continuam sendo necessárias. Ao governo federal, eu torço que busque também construir alternativas, senhor presidente, eu peço 30 segundos para concluir, para, de fato, honrar com os compromissos que ele deve aqui ao povo de Santa Catarina. E não é apenas por razões eleitorais, é pelo tanto que este Estado produz e contribui com os impostos federais que são... Mais 30 segundos. ...que são recolhidos ao governo federal. Nós estamos no momento de promover unidade e entendimento entre as forças políticas nos municípios, no Estado e no Brasil. E é por isso que, mais uma vez, eu entrego aqui a minha gratidão ao parlamento e ao governador Moisés por esta iniciativa. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas, deputados, este, deputada Paulinha, deputado Milton, talvez seja um dos temas mais importantes que aportou na Assembleia Legislativa nesse ano de 2021. O deputado Ismael, que é do Vale também. Todos os anos, enquanto deputado, tenho levado recursos às instituições do bombeiro, do Vale do Itajaí. Bombeiro voluntário de Ilhota, bombeiro de Blumenau, e os corpos de bombeiros que atendem os acidentes da BR-470. E eles falam, pelo amor de Deus, dupliquem logo essa rodovia. Que a gente está cansado, deputado Ismael, de atender acidente com morte todos os dias na A470. E quando não é morte, é acidente grave. A Assembleia Legislativa, num ato de grandeza, autorizou a iniciativa do governo do Estado em colocar 200 milhões para acelerar a duplicação do lote 1 e 2 da A470. E não importa para o catarinense se o recurso é municipal, se é estadual, se é federal, o recurso é dos catarinenses, a rodovia é dos catarinenses. transitam os catarinenses pela A470. E o recurso sai do bolso dos catarinenses. A gente não está discutindo competência aqui. A rodovia precisa ser duplicada o quanto antes para os catarinenses. E o DENIT, deputado Zé Milton, o DENIT criou tanta dificuldade para que esses 200 milhões fossem aplicados na aceleração da duplicação da A470 que o governador teve que desembolsar mais 100 milhões dos recursos dos catarinenses. Ou seja, 300 milhões. Está sendo deliberado agora mais 100 milhões de recursos estaduais para acelerar o quanto antes a duplicação, a conclusão da duplicação da BR-470. Que eu não preciso aqui dizer da importância dela. seja econômica, seja na preservação da vida dos catarinenses. Eu parabenizo o governo do Estado pelo aporte de mais 100 milhões que com certeza terá o meu voto favorável. E chamo também a responsabilidade, deputados, do governo federal. Porque a gente vê hoje o governo do Estado e nós aqui da Assembleia Legislativa colocando mais recurso nas obras federais que o próprio governo federal. Não que nós devamos deixar de colocar. Não é isso. A gente tem a oportunidade de ajudar na rápida conclusão da 470 e assim o faremos. Mas chamar a necessária responsabilidade do governo federal em olhar mais para Santa Catarina fazendo o aporte de recursos necessários para a nossa população. Parabéns ao governo do Estado e parabéns a este parlamento que com certeza vai aprovar o envio, o repasse de mais 100 milhões para a conclusão da BR-470. Com a palavra o deputado Frigo. Também gostaria de me inscrever, deputado. Está escrito, deputado Ivanates. Obrigado. Boa tarde, presidente, demais colegas, a todos que estão nos assistindo. De uma maneira bem breve é que eu gostaria de me manifestar sobre esse assunto tão importante aqui para essa casa. Eu, no conceito, eu concordo que esse recurso deveria vir do governo federal. Mas, respeitando todo o esforço feito pelo governo do Estado, pelos deputados aqui também, e até o ministro da audiência do Senado e todos os envolvidos, e esse acordo entre o governo federal e o governo do Estado, eu vou votar favorável ao projeto. Com a palavra, o deputado Fernando Kreling. Senhor presidente, senhores deputados, da mesma maneira que as pessoas se encorajam na defesa de um país melhor, as pessoas também têm que se encorajar nas cobranças. Acho que o parlamento catarinense tem que dar exemplo nisso aqui também, nas cobranças. Nós não podemos achar que está tudo perfeito quando nós temos um corte de 50% no orçamento de infraestrutura para Santa Catarina. Nós tínhamos aí uma previsão de 200 e poucos milhões e estamos com 136 milhões e acharmos que isso está certo. Não está certo, nós temos que cobrar. Se nós não fizermos esse movimento, e agora eu quero enaltecer o governador de Estado, Carlos Moisés, por ter colocado, sim, recurso estadual nas rodovias federais, movimentando, sim, a economia de Santa Catarina, cuidando das pessoas, da vida das pessoas, quanto custa uma vida? BR-280, quantas vidas foram perdidas? Na 470, quantas vidas perdidas? E nós ficarmos aqui, não, o dinheiro é estadual, nós não vamos botar, porque a responsabilidade é federal. Estamos há 87 meses em obras da BR-280, 87 meses em obras. E se nós ficarmos nesse vai e vem, vai e vem, não define, corta o orçamento, nós vamos ficar mais 87 meses e daqui a pouco a próxima legislatura, a outra, vai ficar aqui questionando e cobrando. Então, a mesma coragem de defendermos, temos que ter a coragem de cobrar. O governo federal tem que sim olhar para Santa Catarina com um olhar onde ele fez 80, mais de 80% dos votos, com um olhar carinhoso por esse Estado, que esse Estado realmente, ele fomenta a economia desse país. Nós não podemos mandar em imposto 70 bilhões de reais e termos de volta apenas 7 bilhões e acharmos que está tudo certo. Isso aqui não é uma briga ideológica, não é uma briga política ou partidária. Isso aqui não é defender partido A ou B, candidato A ou B. A eleição é ano que vem e as pessoas decidem em quem vão votar. Isso aqui é o Parlamento catarinense defendendo Santa Catarina. E temos que ter sim esses recursos. Parabéns, governador Moisés, parabéns ao secretário Tiago Vieira, parabéns aos deputados que estiveram lá no Senado defendendo o nosso Estado. E agora sim, nós temos que ter. Santa Catarina coloca na frente e tomara que o governo federal enxergue isso, verifique isso e coloque depois mais recursos para que a gente possa finalizar essas obras tão importantes aqui para a vida das pessoas. Esses dias, saí de São Francisco do Sul, levei quatro horas num dia de semana até Joinville. Quatro horas de São Francisco Centro até o Itinga, que é ali o início de Joinville. Então, realmente, imagina como está isso, a logística e como isso dificulta a vida de quem quer fazer a economia desse Estado virar. Com a palavra o deputado Ivan Ates. Senhores deputados, eu sigo a mesma linha dos nossos colegas, acho extremamente importante que nós tenhamos esses recursos para fortalecer os investimentos na duplicação da 470. Junto com outros deputados, nós estávamos lá em Brasília acompanhando as cinco horas de reunião que deliberaram sobre esses aportes. E foi muito gratificante acompanhar o ministro Tarcísio explanando as condições da 470, como ele vem trabalhando a duplicação, o montante de recursos que estão sendo colocados na obra, como o governo do Estado tem planejado a duplicação da 470 de navegantes até em Daial. E para todos que estiveram lá, acho que estava eu, o deputado Pavalquini, o deputado Laércio, a excelência de senhor presidente, nós naquelas quatro, cinco horas podemos ter uma lição de duplicação com o ministro Tarcísio. Uma lição de como está sendo feita aquela obra. Foi uma verdadeira aula. isso mostra que o governo federal está acompanhando para passo a duplicação da 470. E quem esteve lá também é testemunha de que o governo justificou as razões pelas quais ele não podia aceitar a proposta do governo do Estado de colocar os 200 milhões no trecho 1 e 2. De que, mesmo que com esse recurso todo colocado na rodovia, a rodovia não vai acelerar a sua entrega. Ou seja, o recurso não vai fazer com que a obra seja entregue mais rápido. O recurso vai garantir a continuidade das obras. Mas isso não vai fazer com que a obra seja entregue com maior celeridade, que era o que todos desejamos. Com a 470, seja entregue até de navegantes até ainda é o mais rápido possível. Então, o ministro deixou isso bem claro, que esse dinheiro ele é muito bem-vindo, que ele é muito bem-recebido pelo governo federal, mas que não é por ele que a duplicação vai se encerrar rapidamente. Ele fez um cronograma de entregar mais 6 quilômetros esse ano e entregar mais 12 quilômetros da 470 no ano que vem. E ele também fez concessões com relação ao recebimento desse recurso. Ele recebeu o recurso, mas ele estabeleceu critérios de colocação em cada trecho da rodovia e prazos também pré-estabelecidos. Isso é importante que se diga para a população catarinense não achar que o dinheiro vai ser todo colocado de uma vez só. Não vai. Vai ser colocado em lotes e em parcelas. Se eu não me engano, 30 milhões esse ano, o lote no trecho 1 e 2, 50 milhões no ano que vem, no trecho 1 e 2, 50 milhões no trecho 3 e 4 esse ano e 50 milhões no trecho 3 e 4 ano que vem. Essa é mais ou menos uma tabela que o ministro fez e que o governo do Estado aceitou. A posição do governador Carlos Moisés foi extremamente interessante. Foi a posição do gestor que tem o dinheiro em caixa e que quer ajudar o governo federal. O governador foi muito perpicaz, foi muito atuante naquele momento. A reunião já passava de 5 horas sem o consenso, não haveria consenso, e ele então encontrou a alternativa a colocar mais 100 milhões no trecho 3 e 4. E eu acho que essa é a grande virtude de um gestor. No momento que o problema aparece, ele apresentava a solução que foi o que fez o governador Carlos Moisés. Não havia consenso, o desejo do governador era colocar os 200 milhões no trecho 1 e 2 e o ministro só aceitava se houvesse o trecho 3 e 4. Então, a solução foi colocar mais 100 milhões no trecho 3 e 4, que é daqui do trevo da Mafisa até a divisa em Dael. E dois trechos ali são extremamente importantes para a duplicação, que é o trevo da Itupavazinha, né, e o viaduto do Baden-Furt, que é onde tem um grande gargal da duplicação. E é importante também que se diga que o senador Jorginho Melo, eu, nós lutamos contra uma decisão da maioria que queria os 200 milhões no trecho 1 e 2. Todo mundo aceitava o trecho 1 e 2. E a resistência minha e do senador Jorginho Melo colocou mais 100 milhões no trecho 3 e 4. Por isso, eu anotei aqui a frase dita pelo meu colega Fernando Cair, a gente tem que se encorajar nas cobranças. E foi o que a gente fez, tanto o senador Jorginho Melo quanto o nosso gabinete. Nós nos encorajamos na cobrança. Fizemos um enfrentamento com relação à decisão de botar os 200 milhões. Mais 30 segundos ou o tempo regimental, como a vossa excelência preferir? Não, 30 segundos, senhor presidente. Obrigado. Então, nós acabamos conquistando mais 100 milhões no trecho 3 e 4 que é aqui para a nossa região de Blumenau. No fritar dos ovos estamos todos de parabéns. O governador, o governo do estado, a região, a assembleia e é o melhor caminho a se tomar nesse momento é colocar dinheiro para que não falte recursos para terminar 470. muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, deputado Vicente, eu quero fazer uma complementação e uma análise. Estou escrevendo, escrevendo a vossa excelência aqui então para a fala na sequência. Primeiro, vamos ouvir o deputado Silvio Drevec, depois o deputado do doutor Vicente Carupres e o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Nós temos que reconhecer que houve um... um esforço de muitas lideranças para que isso de fato acontecesse. Primeiro, a participação do nosso presidente Mauro de Nadal, que representou aqui os 40 parlamentares. Não podemos esquecer também, deputado Valdir Cubalquim, que o empenho do senador Dário Berg, do senador Esperidião Amin, antecipadamente nos bastidores, resultou num grande acordo porque estava numa situação que não havia mais convergência e sim divergência. Mas o que eu quero ressaltar, a relevância desses recursos, até porque é muito questionado, por que não investir nas obras estaduais, ou seja, nas rodovias estaduais? O governo está investindo, o fato é que existem muitas rodovias que ainda não foram contempladas como projetos, e sem projetos não tem como realizar obras, principalmente se falando de rodovias. Por conta disso, o governo do Estado está colocando esses recursos em rodovias federais. E aqui quero destacar o que o deputado Fernando Krennic comentava a respeito da BR-280, que o governador aceitou a nossa emenda, deputado. Fiz aqui uma emenda na Comissão de Finanças, aprovada por V. Exª e outros deputados, e no plenário aprovado também. Mas, mais que isso, nós aprovamos algo importante, inclusive, o primeiro deputado a se manifestar a favor da emenda foi o deputado João Amin, que resultou na negociação desses recursos estaduais colocados em obras federais, na renegociação da nossa dívida. Não podemos esquecer que o Estado de Santa Catarina deve nada menos que 10 bilhões, 10 bilhões de reais para o governo federal, dito aqui pelo nosso secretário da Fazenda, Paulo Ili, na quarta-feira passada. Portanto, quando há renegociação da dívida, é importante que o Estado, através do nosso fórum parlamentar, dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que são pessoas comprometidas, competentes, possam colaborar nessa negociação com o Ministério da Fazenda para deduzir esses valores que estão sendo colocados nas nossas rodovias federais. e a nossa aberta 280 está contemplada, felizmente, porque V. Exª colocou com muita propriedade. É um trecho que vem causando muitos prejuízos econômicos e também de muitas vidas. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui o registro do nosso apoio irrestrito a esses investimentos em prol de Santa Catarina. Obrigado, Sr. Presidente. com a palavra do deputado doutor Vicente Caro Preso. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, quando eu ouvi ainda há pouco ser comentado de que o governo do Estado quis ajudar o governo federal, eu não concordo, de jeito nenhum. eu tenho certeza que o governo do Estado quer ajudar o povo de Santa Catarina, o desenvolvimento de Santa Catarina. Esse posicionamento de achar que o governo federal está muito preocupado aqui com Santa Catarina, isso não, na prática, não é visto, porque, principalmente, no setor de logística, o governo federal, pelo menos nesse governo, tem deixado muito a desejar. Eu ressalto o seguinte, no dia da reunião que aconteceu no centro administrativo aqui em Florianópolis, quando da participação de vários prefeitos, várias entidades, de um governador, de secretários e de alguns parlamentares federais, incluindo senadores Dário Berger, e esperidão a mim, todos foram, é lógico, favoráveis a se investir nos lotes 1 e 2 da BR-470. Então, essa pressão para obrigar o governo do Estado a ter que investir mais 100 milhões, realmente é um ponto de interrogação que nunca nós vamos compreender. ah, eu não aceito 200 milhões, eu só aceito se for 300. Na prática, é isso que aconteceu, ou seja, fez um movimento para acertar com toda a extensão da rodovia que está sendo duplicada e com muita razão sendo duplicada, porque realmente na BR-470 é o maior corredor de exportação, o maior corredor de movimentação fora da BR-101 é a BR-470. Finalizando, eu quero fazer minhas as palavras de Fernando Krellin e Silvio Dreven. Estive ainda há pouco com o prefeito de Araquari, o Clenilton, presidente da FECAM, e o mesmo tem feito apelos ao governo do Estado também para que os 50 milhões aprovados na Assembleia Legislativa sejam aprovados no trecho de maior gargalo, ou seja, no trecho entre Araquari e o entroncamento com Joinville, quando a 280 ela passa depois do trevo em direção a Joinville. Então, esse é o trecho pior e esse é o trecho que realmente nós precisamos investir com maior rapidez para que a gente tenha uma maior fluidez para transformar em algum lugar e já vou resolver isso aí. Para complementar, senhor presidente, eu parabenizo vossa excelência e, assim como o parlamento, pelo grande investimento que o governo do Estado está fazendo em benefício dos catarinenses e não do governo federal. Obrigado. Senhor presidente, deputado Jair Biotto. Inscrevo vossa excelência, deputado, mas antes vamos ouvir o deputado Ismael Santos. Senhor presidente, senhores deputados, sendo muito breve, me sinto representado pelas falas que já foram feitas aqui. Apenas, deputado Alba, eu não entendi muito bem a colocação do deputado Ivan Artes. Tenho um carinho todo especial para o deputado Ivan, mas quero discordar dele e acho que essa informação que ele nos traz de cronograma, senhores deputados, se com esses 300 milhões nós não conseguimos concluir os 74 quilômetros de navegantes em Daial, por favor, feche o parlamento. Obrigado. Com a palavra o deputado Jair Mioto e na sequência o deputado Márcio Machado. Senhor presidente, eu quero manifestar-me aqui favorável a essa proposição e parabenizar também esta casa, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças pela agilidade nos trabalhos e reforçar também o que alguns colegas já falaram aqui, que também tem a importância das nossas rodovias estaduais que não podem e não devem ser deixadas em segundo plano. Então, que também um montante considerável ou até maior seja investido nas rodovias estaduais que estão numa situação realmente terrível pelo nosso Estado. A gente que viaja é o Estado todo, os deputados, as pessoas aí sabem qual é a situação das nossas rodovias. Eu acho que nós temos é que fazer as coisas acontecer na prática, né? enquanto se fala de projeto, de licitação, ok, mas o cidadão quer saber quando é que vai duplicar isso, quando é que vai resolver, quando é que vai fazer a manutenção, quando é que vai fazer o tapa-buraco, quando é que as rodovias vão estar realmente fluindo, porque isso é salvar vidas, isso é melhorar a nossa economia, isso é gerar impostos. Então, tem meu total apoio, mas que não esqueçamos das rodovias estaduais e principalmente, como acabou de falar o deputado Ismael, se tem dinheiro, meu Deus do céu, é o que falta para acontecer essas obras. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Espera aí, espera aí, espera aí, eu estou me achando aqui. Ok. Nós estamos te vendo, deputado. Ah, está bom. Só estou me achando aqui, presidente, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, pá, pá, pá. Achei, achei, achei. Achei, achei. Muito obrigado, presidente. Estava achando aqui os inúmeros colegas que estão também de forma online. Meu cumprimento especial à vossa excelência, mesmo diretor, aos nobres colegas. Cumprimentar o governador do estado pela iniciativa. de fato, essas rodovias precisam do aporte de recurso público. Milhares de pessoas passam tanto na 470 quanto na BR-280. Infelizmente, vidas são ceifadas. Eu estava em trânsito para uma atividade oficial lá na cidade de Salete. Abriu a terceira faixa. E daí eu estava ultrapassando o caminhão. E aí, muito buraco na estrada, o caminhão veio para a minha faixa. Se eu não fosse o reflexo rápido, quem sabe eu não estaria aqui conversando neste momento. Foi bem complicado e tenso aquele momento ali. Enfim, então nós precisamos sim. Outra questão importante, que o governo federal faça a manutenção ao longo da BR-470. Porque, além dessa duplicação, nos trechos que, pelo menos, eu passo indo a direção a Rio do Sul, por exemplo, está bem complicado. Então, é importante também, além da duplicação, a manutenção do trecho já existente. E isso é um pedido já de vários moradores. Eu tive a oportunidade de estar em Otacílio-Posta. Não foi um, nem dois motoristas, tanto do setor de transporte como viajantes, solicitando que tivesse, além da duplicação, que é muito importante e todos concordam, mas também essa manutenção da rodovia. E vale ressaltar também, estrategicamente, tem algumas rodovias do Estado que precisam também do aporte e que ainda não foi aberta a licitação. Por exemplo, SC370, que liga Rio Rufino a Urubici, que vai ligar o sul do Estado com a Serra Catarinense e também o Grande Oeste. Nós temos uma rodovia que liga Correia Pinto a Palmeira. Hoje, ela é municipalizada. Eu já fiz o pedido para a estadualização, outros colegas já fizeram também. E nós precisamos de um aporte, haja vista que vai reduzir muito e beneficiar também o escoamento da produção, seja o setor madeireiro, seja o setor do agronegócio ou também das maçãs. Então, é importante sim, está de parabéns, tem um voto de louvor. Agora, nós precisamos esse olhar depois de Curitibanos, que tem o nosso colega que é morador de lá, deputado Nisso Bernanda, ali está bem complicado indo para Campos Novos. O pessoal realmente está tendo prejuízos incalculáveis, seja no patrimônio, e o maior prejuízo de todos é a vida de uma pessoa que tem seus sonhos, que tem sua família, enfim, tem todo um complexo relacionado a uma pessoa que faz a sua, que ganha muitas vezes a vida na estrada. Porque a estrada também, quando nós temos os relatos do homem que vai para o alto mar e tem aquele respeito, também tem o homem que vive e sobrevive nas estradas, são os caminhoneiros, são os vendedores, e é importante ter esse respaldo também. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, deputado João Amin. Queria dar uma boa tarde a todos e trazer aqui, depois da audiência que ocorreu no Senado Federal, presidida pelo senador Dário Berg, eu acho que eu posso ter sido um dos poucos que não fiquei muito feliz com o resultado da reunião. Hoje, Santa Catarina tem 57 obras sendo tocadas pelo governo federal, 328 milhões e 96. O estado do Pará tem 94 e tem 1,7 bi. O Maranhão, 52 obras, 775 mi. Bahia, 77 obras, 1,41 bi. Quando eu, os nossos vizinhos aqui, o Paraná tem 47 obras, 1,3 bi, e o Rio Grande do Sul, 100 obras, 1,3 bi. Repito, Santa Catarina, 57 obras e 328 milhões. Quando eu me referi ao ministro Tarcísio, eu não me arrependo do que eu acho dele e nem mudei de ideia sobre o que eu acho dele. É uma pessoa que era do terceiro escalão no governo Dilma, segundo escalão no governo Temer e agora é ministro. Ele pode estar tocando bastante obras no Rio Grande do Sul e do Paraná para cima. Para Santa Catarina, a gente não tem nada que elogiar o ministro Tarcísio. Contorno Viário, 1 bilhão quase de reajuste tarifário. Muito bom, se a empresa que toca a obra do contorno viário, arrecada bastante pedágio, reajusta bastante o pedágio, mas obra que é bom, nada. O aeroporto de navegantes, ele tirou uma pista, agora está exigindo estudo de demanda para saber se vai ser colocada a pista que foi retirada de navegantes ou não. discordando do deputado Ivan Atts, esse relatório que eu tenho aqui, ele é do dia 27 de julho de 2021, o lote 1 da 470 custa 401 milhões, o lote 2, 413, o lote 3, mil, o lote 3, 5 milhões e 637, o lote 4, 6 milhões e 200. Tem um saldo de 12 milhões e 651. para finalizar o lote 1, 168 milhões e o lote 2, 90 milhões. Então, é óbvio que se precisa dos recursos do governo estadual. O governo estadual, só nesse assunto que nós estamos discutindo aqui, vai botar 465 milhões de reais. É mais recurso do que as 57 obras que estão sendo tocadas pelo governo federal. Com o corte do orçamento estadual, com o corte do orçamento federal para Santa Catarina, Timbé do Sul não vai ter condições de manter o canteiro de obras aberto. Vai ser a maior obra do governo Bolsonaro de Santa Catarina, o trecho da 285. Então, espera lá. Como iniciou isso? Lá em janeiro, quando numa reunião do fórum foi se falar do quê? Pelo ministro que não havia recursos para tocar as obras. Então, nós estamos falando da 470, da 163, da 280, da 285, que agora é pauta, e tem também a 282, que, infelizmente, não há projetos para a ampliação necessária por completo. Então, ainda há um arranjo a se fazer porque há recursos estaduais, mas não há projeto do DENIT para a extensão da 282. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, não é aqui questão de gostar ou não. Santa Catarina já gostou. Deu 76% da votação para o Bolsonaro no primeiro turno de 2018. Não é gostar ou não gostar do Bolsonaro. É exigir, exigir o que Santa Catarina merece. nós somos a sexta economia, nós somos o oitavo exportador e precisamos, para manter a nossa pujança, das obras necessárias. Não é com uma pista menos em navegantes que nós vamos comemorar, não é com um bilhão de reajuste para a empresa do contorno viário que a gente vai comemorar, e não é comemorar o governo do Estado e botar recurso em obra federal. É exigir o que os nossos vizinhos estão tendo, o Rio Grande do Sul e o Paraná. Então, é isso que a gente vota aqui hoje. O que a gente precisa é aprovar isso aqui hoje e exigir, infelizmente, que a emenda do deputado Silvio consiga ser viabilizada e não vai ser aprovando aqui hoje. É o Congresso que vai ter lá no orçamento federal quando ele for discutido, que pelo menos esses 465 milhões a gente consiga de volta quando a renegociação da dívida dos Estados com a União for feita. Se não, Santa Catarina mais uma vez vai estar arrecadando muito para a União, recebendo pouco e não receber esse recurso de volta. Esse assunto aqui da 470 específico já me tirou do sério diversas vezes, diversas vezes, principalmente quando se cria perfil apócrifo para bater nos outros. Eu acho que tem que bater com cara limpa na frente, olho no olho, não começar a contar mortes, porque senão a gente vai começar, por exemplo, contar mortes agora de janeiro até agora. Quantas mortes teve a 470? Se a média é 100 por ano, já teve mais de 50 de janeiro até agora. E aí, o próprio veto da governadora não foi tão questionado assim, mas quando eu pedi vista na CCJ foi muito questionado. Inclusive, as associações que se manifestaram e foram falar depois que o senador Jorginho Melo não fizeram tanto barulho quando fizeram no meu veto, no meu pedido de vista com relação ao veto. Então, a gente torce para que a obra acelere, para que a obra finalize, pelo menos até o lote 1 e o 2, até metade do ano que vem, e que a gente consiga de volta esses recursos que estão sendo colocados. muito foi se falado sobre recursos estaduais, não é a primeira, o deputado Maurício Scudilar, que já me socorreu aqui com diversas outras oportunidades de recursos estaduais para as obras federais, e que a gente tenha, tenha um tratamento pelo menos igual ao Rio Grande do Sul, que o governador é oposição, inclusive está pleiteando a ser candidato à presidência, e o Paraná, que é parceiro do governo federal, parceiro com recursos muito, muito, muito consideráveis de investimento no Estado. A gente quer apenas o mesmo tratamento. Eu não comemorei muito o resultado final da reunião que teve na Comissão de Infraestrutura do Senado, mas vou comemorar muito mesmo é quando essas obras estiverem finalizadas. Essas obras já tiveram até foguete para inauguração, já tiveram até foguete que soltaram para a inauguração dela, principalmente a 470, e que a gente faça aqui essa discussão olhando no olho, sem jogar sujo com ninguém, sem fazer sacanagem com o perfil apócrifo, sem fazer esse tipo de política que eu espero que 2022 seja eliminado. Grande abraço. Com a palavra o deputado José Milton Schaefer. do Mauro, nosso presidente, senhores deputados, eu acho que já temos bastante debatido aqui e esta casa pelos debates e opiniões já deixa muito claro o apoio a esse projeto de iniciativa do governo do Estado em socorro e as obras federais que o deputado João Aminha aqui coloca essa disparidade de investimentos com os Estados vizinhos de Santa Catarina, o que nos entristece muito, mas mostra também a todos nós que nós temos um caminho que é o da união, o da luta em conjunto para trazermos mais recursos federais para Santa Catarina. e isso não é prerrogativa de esquerda, de direita, nem para cima e nem para baixo, é uma prerrogativa de quem quer ver o Estado andando para frente, melhorando a vida do cidadão catarinense. É um somatório de esforços. O governador Moisés, que é um governador que tem olhado por todo o Estado de Santa Catarina, não só os grandes centros, como Blumenau, Itajaí, mas também cidades que querem crescer e se desenvolver como pequeno município de Timbé do Sul, lá no extremo sul, no pé da Serra da Rocinha, que aguarda há mais de 30 anos a pavimentação desta serra como um grito de liberdade, como uma oportunidade para aquelas pessoas. e que, cuja população sentiu quando o governo federal retirou os recursos da obra. A única obra que o governo federal vai poder inaugurar em Santa Catarina será a pavimentação da BR-285, a Serra da Rocinha, lá no Timbé do Sul, que vai, ao contrário do que se colocava hoje, vai interligar o litoral catarinense, a BR-101, a 700 quilômetros de rodovia até a divisa da Argentina. Tenho aqui depoimento do presidente do porto de Imbituba que fala que as cargas irão aumentar em mais de 50% nesse porto porque diminuirá muitos quilômetros para a região norte, nordeste do Rio Grande do Sul ter acesso a um porto. E isso vai também aquecer a economia catarinense. Empresas do polo cerâmico de Criciúma poderão exportar para outros países do Mercosul por esta rodovia e o agronegócio também vai utilizar tanto para a vinda de milho quanto para devolver produtos de proteína animal. Então, é uma rodovia crucial para o desenvolvimento e o governador soube olhar para pequenas cidades, mas será uma grande obra. A 470 foi aqui já falado, a 280, a 163, o que se tem que se levar em consideração é o gesto de um governo que economizou recursos e que entendeu que a rodovia, mesmo sendo federal, mesmo sendo de obrigação do governo federal aportar recursos, mas ela é uma rodovia, são rodovias cruciais para o desenvolvimento de Santa Catarina, da economia, da qualidade de vida da nossa população. a Assembleia Legislativa tem feito um debate intenso, eu cumprimento o deputado Mauro, deputado Goubalchini, que lá estiver em Brasília, mas cumprimento também aqui ao deputado Júlio Garcia, que hoje, na Comissão de Finanças, de maneira muito célere, o projeto entrou na semana anterior, e hoje nós já estamos debatendo e votando aqui no plenário, graças à Comissão de Economia, a todos os deputados da Comissão de Economia, que alguns favoráveis e outros contrários, mas tramitaram, debateram e permitiram que possamos estar votando esse projeto hoje para que, após a sanção do governador Moisés, o DENIT de Santa Catarina tomem as devidas providências para que nenhuma obra federal seja paralisada em Santa Catarina, porque o Brasil que dá certo, ele começa em Santa Catarina, com exemplos como esse, de melhoria da qualidade de vida da nossa população, da nossa economia e da geração de emprego. Em nome da população da pequena cidade de Timberto Sul, que luta há anos por esta serra, quero aqui agradecer ao governador Moisés, mas quero também aqui pedir o voto de cada um dos senhores e das senhoras deputadas. Tenho tempo regimental, deputado. nesta tarde histórica para a nossa região e histórica para Santa Catarina. Dizer que fico muito orgulhoso, enquanto deputado de Santa Catarina, ver o nosso Estado poder fazer investimentos com recursos próprios, mesmo em rodovias federais, mas que ficam em Santa Catarina. e que fica aqui também uma mensagem, uma mensagem de que o governo federal precisa olhar para o nosso Estado como um Estado parceiro, amigo, que precisa também de investimentos federais. Somos um Estado que gera recursos, mas que também tem grandes demandas. Então, fica aqui o pedido de apoio e de voto de cada um dos senhores e senhoras deputadas nessa tarde a esse projeto, mas também o meu reconhecimento e agradecimento a todos os 40 deputados dessa Casa que entenderam a mensagem, que se somaram, muitos até discordando, mas permitindo que o debate seja feito. E, mais uma vez aqui, o meu reconhecimento ao governador Moisés, ao secretário Tiago Vieira, por essa iniciativa, a toda a nossa bancada federal também que tem se somado nesta luta de conclusão dessas obras que têm causado grande prejuízo para o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, com a palavra do deputado... Quais comissões o projeto passou? Só passou na finança e tributação, não teve economia. Presidente. Com a palavra o deputado Bruno Souza. Presidente, eu também não poderia deixar de me manifestar, mas o dia de hoje é um dia muito triste. Não há nada para comemorar aqui de forma nenhuma, independente de como será o voto de cada um de nós. Acredito que nós não estamos vivendo um momento de comemoração, porque o que nós estamos vivendo hoje é justamente a aprovação ou não de um pedágio para nos permitir investir em obras federais, que seriam competências e um outro ente federativo. O que nós estamos aqui hoje debatendo só está acontecendo, porque Santa Catarina infelizmente é desimportante no nosso pacto federativo. Nós somos politicamente insignificantes, não faz sentido. Nós fazemos parte de um pacto onde nós pagamos muito, mandamos muito e quase nada retorna para Santa Catarina. Alguma coisa está muito errado no nosso pacto federativo. Alguma coisa está muito errado, como os governos federais sucessivos tratam Santa Catarina. E digo governos federais porque isso é histórico e, sinceramente, não importa se é lado A, lado B, porque aqui nós temos que ser lado SC. E é isso que, para mim, me interessa aqui. Nós estamos, o povo catarinense, ele investe, sim, não podemos dizer que o governo de Santa Catarina não paga impostos para o governo federal não fazer obras. Não, o governo federal faz obras federais, sim, mas faz em outros estados, não faz aqui em Santa Catarina. Aqui, nós, infelizmente, recebemos muito pouco. Cada R$ 100 que mandamos, apenas R$ 14 retornam para Santa Catarina. É a segunda pior relação do Brasil. Ou seja, o povo catarinense está financiando obra em diversos estados, menos em Santa Catarina. Aqui, aqui, o catarinense, ele precisa pagar duas vezes para ter uma obra federal concluída. E isso é lamentável, isso é triste, porque os recursos são finitos, sim. Acredito que, independente das opiniões divergentes aqui na nossa Assembleia Legislativa sobre esse projeto, todos concordam que os recursos são finitos. Já as demandas não são. Nós temos demandas em muito maior número do que temos recursos para realizá-las. Então, quando um governo federal nos força a colocar recursos que são escassos, numa obra federal que não seria nossa atribuição do governo estadual, nós estamos, sim, fazendo a escolha de não investir naquilo que seria, sim, função do Estado de Santa Catarina. As demandas são maiores do que a oferta de dinheiro que nós temos de recursos. Então, uma escolha significa, sim, uma renúncia, significa não investir em outra área. E isso, para mim, é lamentável, porque o governo federal e os governos, Brasília, está fazendo isso historicamente com Santa Catarina. E, obviamente, nós queremos as rodovias, as BRs prontas, as BRs entregues. Não é isso que se discute aqui. O que nós estamos discutindo é o caminho para se chegar no lugar certo. E, como eu já falei diversas vezes, na minha opinião, esse é o caminho errado para chegar ao lugar certo. Nós precisamos, sim, de uma BR duplicada. entretanto, deveríamos fazer isso exigindo respeito com Santa Catarina, ou, pelo menos, que devolvessem aquilo que o catarinense trabalha duro para pagar impostos e não volta para cá. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é mandar uma sinalização que, na minha opinião, e respeito às divergências, na minha opinião, abre um precedente muito perigoso, porque o recurso lá em Brasília também é escasso. E o que, qual é a mensagem que nós mandamos? que Santa Catarina está bem, que nós podemos lidar aqui com as obras estaduais e também com as obras federais. Quando o cobertor, que é curto, tiver que ser levado para um lado ou para o outro, quem decide para onde vai o cobertor irá pensar, irá lembrar. Olha, os catarinenses, eles pagam as obras federais. Então, mande para o Pará, mande para o Maranhão, para a Bahia, para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, mas não mande para Santa Catarina. É uma sinalização que, na minha opinião, gera um incentivo muito ruim, mostra que nós podemos dar conta dos nossos problemas. E isso não é verdade. Nós temos diversas demandas em Santa Catarina que precisam de atenção. Nós temos rodovias estaduais, nós temos hospitais, nós temos polícia militar precisando de equipamento, nós temos as nossas próprias deficiências que precisam do escasso recurso. por isso, meu voto será contrário, não porque discordo do fim, é óbvio que a rodovia precisa sim ser duplicada, mas eu me revolto com a pouca significância que Santa Catarina tem no nosso pacto federativo, com o pouco respeito que nos é dado, com esse recurso que é enviado aos montes e retorna para cá a conta gotas. Eu não posso aceitar isso e também não concordo com esse caminho que, na minha opinião, é o caminho errado para chegar no lugar certo. por isso, meu voto hoje será contrário, não porque discordo do fim. Tempo regimental ou 30 segundos, como V. Exª preferir? 30 segundos, presidente. 30 segundos só. Então, meu voto será contrário, não porque discordo dos fins, mas porque discordo aqui nos meios. Então, por isso, quero deixar apenas registrado, não seria justo eu dar o meu voto contrário e não explicar aqui as razões e os motivos que me levam a dar esse tipo de voto. Muito obrigado. Cerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Sr. Presidente, eu queria fazer um... Se o senhor me permitir, só rapidinho, a respeito da fala do deputado Ismael, é que é para que as pessoas, elas não entendam de que esse recurso vai acelerar a obra. Não vai. Só queria deixar isso registrado, porque na reunião ficou estabelecido que 20 milhões serão colocados no trecho 1 e 2 em 2021, 20 milhões no trecho 2, que vai fazer com que se libere 6 quilômetros ainda esse ano. 50 milhões serão aplicados no trecho 2, 3, e 50 milhões no trecho 4, em 2022. E 50 milhões serão aplicados no segundo semestre de 2022, no trecho 1, e 50 milhões no segundo semestre do trecho 2022, o que vai fazer com que outros 14 quilômetros sejam liberados no ano 2022. E que 60 milhões desses recursos serão destinados à desapropriação. Então, no cronograma estabelecido com o Ministério, a gente tem os recursos garantidos para a obra. 30 segundos, deputado. Quero repetir que esses recursos não aceleram a obra. Isso ficou acertado lá na reunião, com a excelência que estava presente e a testemunha do que foi dito e que deve vir em documento. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Ismael. Fui citado pela deputada Ivana apenas para dizer que as informações que recebemos das empreiteiras e que com esses 200 milhões conseguiam concluir o trajeto para o Menal até a Navegantes. Agora estamos colocando mais 100 milhões para concluir até a Indaial. Então, repito, a única correção que eu faço aqui é o seguinte, se com esses 300 milhões nós não conseguimos a conclusão até o final de 2022, eu falei parlamento, não, feche-se o DENIT. Obrigado. Em discussão, projeto de lei 329.1 2021, autor governo de Estado, altera o artigo 1º da lei 18.131 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências, com parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação e uma emenda aditiva. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 136.5 2021, autor deputado Jean Kuhlman, altera a lei 10.501 de 1997, que dispõe sobre normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e da outras providências para o fim de dispor sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada nos estabelecimentos que menciona, com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 142.3 2021, autor deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos poderes, dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar em cadastro de celular de pacientes para previamente informar os usuários acerca da disponibilidade de medicamento para sua retirada, com pareceres favoráveis das comissões de finanças e tributação, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Saúde. Em discussão, uma palavra ao autor do deputado Ismael dos Santos. Eu tenho o prazer que esse é um projeto para otimizar a tecnologia e evitar que o cidadão catarinense vá até o posto de saúde, chegue lá e tenha a indisponibilidade do medicamento. Essa é a proposta e o teor do projeto. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 195.5 de 2021. O autor do deputado Márcio Machado dispõe sobre a prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos trabalhadores de supermercados, padarias, fruteiras, teleentregas, restaurantes e congêneres, farmácias, casas lotéricas, bancos e cooperativas de crédito com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Saúde. Em discussão. Com a palavra do autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu acredito que o objeto do projeto ele morreu já, né? Porque aqui estou vendo o presidente da Comissão de Saúde, deputado Neodis Careta, que uma vez que nós já estamos numa faixa etária de 17 anos, então eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente rejeite o projeto de lei, porque o objeto ele não se faz mais presente de acordo com o que se procura no presente escopo. Obrigado. Senhor presidente, deputado Neodis Careta. A palavra ao deputado Neodis Careta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto tramitou na semana passada na Comissão de Saúde, onde avoquei a relatoria e fiz a observação de que, de fato, ele já já teria, enfim, a vacinação já teria acontecido, mas estava exarando o parecer favorável, até porque tínhamos defendido isso também, eu achava importante, havia uma simbologia e não ficar consignado lá uma rejeição de projeto. Então, nesse sentido, nós encaminhamos o parecer favorável. Eu imagino o seguinte, que talvez até ficaria, de fato, essas questões vindo agora, prioridades de vacinação que já ocorreram no mérito, elas já perderam a sua razão, mas aí então me parece que, ao invés, deputado Márcio, de nós rejeitarmos, talvez então um requerimento do autor que tem outros projetos semelhantes, pedindo a retirada do projeto, senão eu, no mérito, eu defendo, embora ela já tenha acontecido. Então, para não parecer, daqui a pouco se coloca em votação, algum deputado vota contra, porque já foi, mas na prática ele era a favor, então eu queria uma situação um pouco constrangedora. Eu queria encaminhar nesse sentido, presidente, talvez o autor que tem outros projetos semelhantes a esses, talvez seja o caso então de um pedido de retirada de tramitação do projeto. Com a palavra o deputado Silvio Drevec, depois... Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, só para concordar com o deputado Sareta, de que esse projeto aqui é intempestivo, portanto, não há por que nós deliberarmos. Eu vou na mesma linha solicitando o autor para retirada do projeto, repito, é intempestivo. Obrigado, senhor presidente. A palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. eu vou retirar, quero agradecer a sapiência e o deputado Neldi Sareta de contribuir e haja vista que esse projeto foi apresentado há um tempo atrás e de fato ele perde o objeto. O mesmo está tramitando um outro de minha autoria que foi anexado num, que é correlato, mas andam de formas paralelas que multa quem for aplicar uma vacina e não aplicar a vacina, simular, então também ele vai perder o objeto pela questão da Covid. Mas eu retiro de pauta, presidente, com a vossa venda e para a gente poder ficar mais tranquilo também. Obrigado. Essa matéria teve aprovação em todas as comissões, consulto, senhores e senhores deputados, que se concordam com o autor pela retirada da tramitação da matéria. Todos de acordo? Retirado. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 231.3 de 2021, autor governo do Estado, altera os artigos terceiro e sétimo da lei 16.827 de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Videira, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 265.2 de 2021, autor governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ascurra, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente, pela ordem, pela ordem, deputado Fernando Creme. Só saudar aqui a presença do presidente da Federação Catarinense de Atletismo, Deraldo Opa, está aqui presente. Deraldo faz um grande trabalho e, através do trabalho da Federação, vários atletas de Santa Catarina já representaram o Brasil em competições internacionais, inclusive Olimpíadas. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Alba. Presidente, gostaria de registrar a presença no plenário desta Casa do prefeito de Guaraciaba, prefeito Nego Dorigon. Obrigado pela presença. Nós temos um quórum baixo para a deliberação dos vetos. Aí vou pautá-los para a próxima sessão de terça-feira, os vetos. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 17 horas e 14 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Havendo o quórum regimental e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 328.0 de 2021, autor governo do Estado, altera a programação físico-financeira do plano plurianual para o quadril de 2020 e 2023, aprovado pela lei 17.874 de 2019. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Em votação, redação final do projeto de lei 329.1 de 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 1º da lei 18.131 de 2021, que autoriza a abertura de crédito especial em favor da Secretaria do Estado da Infraestrutura e Mobilidade e adota outras providências. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 136.5 de 2021, autor deputado Jean Kuhlman, altera a lei 10.501 de 1997, que dispõe sobre as normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e da outras providências. Para o fim de dispor sobre a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada nos estabelecimentos que menciona, deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Em votação, redação final do projeto de lei 142.3 de 2021, autor deputado Ismael dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos estaduais de distribuição de medicamentos a realizar em cadastro de celular de pacientes para previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de medicamentos para a sua retirada. deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Em votação, redação final do projeto de lei 231.3 de 2021, autor governo de Estado, altera os artigos terceiro e sétimo da lei 16.827 de 2015, que autoriza a doação de imóvel no município de Videira. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 265.2 de 2021, autor governo de Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ascurra. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 602, autor deputada Ana Campagnolo, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do ocorrido na Escola de Educação Básica Caderbal Ramos da Silva, onde uma professora utilizou o tempo de aula para passar conteúdo sobre sexo, transgêneros e homossexuais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 603, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do projeto de pavimentação asfáltica da SC355, trecho entre três etilhas e o Merê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 604, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do projeto da ponte sobre o Rio do Peixe. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 693, autor deputado Valnei Weber. Cumprimentando o Havaí Futebol Clube, pelos seus 98 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 694, moção 694, autor deputado Felipe Estevam. Cumprimentando os guardas Sérgio Luiz Bagatoli e Jaysson André de Souza, pelo ato de desprendimento e coragem no cumprimento de seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 695, autor deputado Paulinha, manifestando aplausos ao cabo Michael Jefferson Antunes, pelo ato de bravura, ao confrontar homem portando arma de fogo, que ameaçava matar a própria família em campos novos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 696, autor deputado Paulinha, manifestando aplausos à Secretaria do Estado da Saúde, pela determinação do retorno das doulas, nas unidades hospitalares, para o acompanhamento das gestantes, durante o parto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 697 a 732, autor deputado Paulinha, cumprimentando diversos atletas pelos resultados obtidos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, em 2020. Em discussão. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 733, autor deputado Ricardo Alba, manifestando aplausos à Escola Adventista de Blumenau, pela inauguração da sua nova escola. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 734, autor deputado Ricardo Alba, cumprimentando o diretor regional dos clubes de desbravadores de Blumenau, pelos 60 anos de fundação e trabalhos prestados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 735, autor deputado Jessel Lopes, cumprimentando a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelo empenho no combate ao tráfico de drogas, que resultou na maior apreensão de maconha da história de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1592, autor deputada Paulinha. Requer ao Ministério da Cidadania. A ampliação dos recursos orçamentários da Secretaria Nacional de Cuidados e Preservação às Drogas, e Prevenção às Drogas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1582, 1588, 1591, 1593 e 1594. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1898 a 1901. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra o deputado Nilson Berlanda. Ô, presidente, eu quero cumprimentá-lo e só quero fazer o registro de um fato triste. Um empresário caô mondador e, 33 anos, atual vice-presidente da CIDEL de Campos Novos e a mãe, Sandra Camargo, de 70 anos, morreram num trágico acidente de moto na manhã de hoje. O fato aconteceu após uma batida entre o carro e uma moto no quilômetro 54.9 na BR-282 em Rancho Queimado. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 8h40 desta quarta-feira. Lamentável é colega meu, vice-presidente da CIDEL de Campos Novos. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.